Todo amarelinho e divertido é o mel Todo medrozinho muito amável é o mel Todo carinhoso e prestativo é o mel Então se preparem, ele é doce como mel O boneco do mel chegou para ficar Com sua roupa havaiana é o novo jeito de brincar Ele vem em dois tamanhos para te alegrar Corra para a loja antes dele esgotar Tem aquele jeitinho bem meigo quando fala Se o tema é terror ele logo se abala Você nunca vai ver ele ser ranzinza Mas quando tá com medo do nada ele fica cinza Todo amarelinho e divertido é o mel Todo medrozinho muito amável é o mel Todo carinhoso e prestativo é o mel Então se preparem, ele é doce como mel O boneco do mel é a nova sensação Corra logo para aumentar sua coleção São tantas aventuras que você pode ter Com o problems e o mel basta você querer Ele é adorável, guarda todos seus segredos Um verdadeiro amigo mesmo se estiver com medo Pode confiar, ele não vai desapontar Se estiver em perigo, ele corre para ajudar Todo amarelinho e divertido é o mel Todo medrozinho muito amável é o mel Todo carinhoso e prestativo é o mel Então se preparem, ele é doce como mel Com óculos na testa ele se acha descolado Com a camisa laranja para um dia ensolarado Em dias nublados o amarelo faz brilhar Ele é a alegria e quer seu dia melhorar Não se esqueça que o mel está sempre sorrindo Com o seu jeito pacífico tudo fica tranquilo Mesmo que no nether você estiver perdido Lembre-se que o mel é o seu grande amigo Todo amarelinho e divertido é o mel Todo medrozinho muito amável é o mel Todo carinhoso e prestativo é o mel Então se preparem, ele é doce como mel Todo amarelinho e divertido é o mel Todo medrozinho muito amável é o mel Todo carinhoso e prestativo é o mel Então se preparem, ele é doce como mel